Um duelo que pode decidir o futuro do peso mosca. Sábado, dia 12 de outubro, o ex-desafiante ao cinturão e veterano Brandon Roival tem a missão de acabar com a invencibilidade de Tatsuru Taira, um japonês talentoso que entrega tudo no octógono. Quem vencer pode ficar frente a frente com o atual campeão da categoria, o brasileiro Alexandre Pantoja. E mais brasileiros completam o card. Assine o UFC Fight Pass e não perca! Assine o UFC Fight Pass.